Fala pessoal, tudo bem? Gravando mais um vídeo para a nossa série especial sobre Palmas no Tocantins e hoje eu estou aqui na região da Orla 14, que é um bairro simplesmente espetacular. Está vendo esse visual atrás de mim aqui? Poderia dizer que eu estou em qualquer cidade litorânea do Brasil, mas na verdade não, eu estou bem longe do mar. Eu estou no ponto geodésico do Brasil, exatamente o centro do Brasil, aqui em Palmas no Tocantins, fazendo essa sequência de vídeos para poder desbravar esse local para você do Portal VGV. Aqui você pode ver, olha, uma das áreas mais valorizadas da cidade, lá atrás no lago, um monte de lancha, jet ski, kite surf, pessoas fazendo turismo náutico e a gente tem bastante atividade náutica aqui. E é nesse bairro da Orla 14 onde hoje estão sendo construídos os maiores prédios da cidade, os empreendimentos de mais alto padrão, de mais alto luxo do estado do Tocantins. Essa obra que eu estou, por exemplo, eu estou nesse momento numa obra de um empreendimento que se chama exatamente Orla 14, que é da incorporadora Fama Empreendimentos, que está proporcionando para todos vocês essa sequência especial de vídeos. E a gente está aqui mostrando um pouquinho disso. Obras com um padrão de qualidade totalmente diferenciado do que a gente vê. E o mais incrível, o preço aqui no Tocantins ainda é muito barato para você poder construir. Se você for pegar o Cube, o índice de construção, você vai ver que construir aqui é algo totalmente possível. Áreas muito baratas, acabamentos muito baratos, mão de obra ainda acessível. Isso faz com que o valor das unidades, ele fique bem acessível para quem quer comprar, para quem quer morar bem. E, para quem quer investir, não preciso nem falar, é uma grande oportunidade de valorização do capital, de valorização do seu patrimônio. Beleza, pessoal? Mais um vídeo para a nossa série especial sobre Palmas no Tocantins, com esse visual maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai ter o pôr do sol aqui na Praia da Graciosa. E eu espero ter a oportunidade de mostrar para vocês também, logo, logo nessa sequência. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri